Vamos dizer oi pro vlog, oi vlog! Oi pro vlog! Oi gente! Pra quem tava com saudade, o vlog é um pouco forte. Não é blog do AJM, não é junto com a Ale, é outra coisa, entendeu? o tempo que eu moro de uma vez, eu te sinto o calor, e eu só te sinto o calor, eu te sinto o calor. Junte a 입cação, quando a gente se barra. eu ori que eu moro e eu queira, eu vou zitar o calor. Eu ouvi que eu vou morar, eu vou ficar em casa, Um tempo que eu morrei de vi, eu não quero poder ver, E três saíram porco e o outro saíram porco, entendeu? Mas... Tô no quarto! Um pouco de pessoal... Faltando... Nada junto! O Vale chegando em Poconhas Cheguei, gente! Meu Deus! Fazia tudo pelo... E... Acabou! Gente! Meu Deus! Estou em São Paulo! Em breve... A minha amiga vai chegar E aí vocês vão ver quem que é a minha amiga Minha parceira dessa viagem dessa vez Meus amigos, né? Porque são dois Eu vou descansar um pouco Depois eu volto, tá bom? Oi, princesa! Próximo mate é meu! Gente, estamos aqui, já fizemos o mate, entendeu? E agora estou... Estou... Estou em companhia Estamos aqui na noite de quarta-feira Ainda... Hoje seria a noite do... Tá, eu não contei pra vocês o que que eu vim fazer aqui, gente? Com quem estou? Estou em São Paulo, pessoal! Aqui tá a Poli A gente veio se encontrar, entendeu? O neto já está... A mimir! A mimir! Ele já se escondeu, ele! A gente veio pra... Você seja espéria! Comic Con Experience! Entendeu? E aí... Porque assim, né, gente? Agora eu sou rica! Mentira! Eu sou uma pobre trabalhadora que trabalha Pra poder viajar, entendeu? E aí a gente combinou Faz muito tempo É o sonho da infância Sonho da infância Dois anos Sonho de princesa Há dois anos eu descobri que existe a CCXP, entendeu? Há dois anos que eu assisti os filmes da Marvel, entendeu? Em ordem cronológica Eu já assisti umas três vezes mais ou menos, ó Os filmes da Marvel Tudo de uma vez Séries incluídas Star Wars também eu conheci em 2019 2020 2020 antes da pandemia Eu assisti tudo E fui pro cinema assistir o último filme Enfim, viajei Viemos aqui Pra CCXP E hoje Seria a Spoiler Night? É Tipo assim A pré-estreia da CCXP Vamos dizer Que só os ricos vão E a gente Não... Ainda não chegamos nesse nível Mas enfim Eu cheguei de tarde Já Jantamos Já Estamos organizando as coisas pra amanhã Amanhã a gente vai de cosplay Mas Fica a surpresa ainda Eu não vou contar agora Não vou dar... Apesar de ser Spoiler Night Hoje eu não vou dar spoiler pra vocês Vocês que lutam Esperem até amanhã Então a gente já tá quase se arrumando aqui pra ir dormir Já porque já tá meio tarde, entendeu? Então amanhã a gente se encontra Beijos pessoal Vamos ver A novo Está aí Estamos aqui pessoal Segundo round Café da manhã Tem umas pessoas famosas Só que a gente não sabe quem é Ou seja Mas a gente acha que a gente escolhe Não é tão famosa assim Gente, o pior vlog de todos Porque eu não filmei a gente se arrumando, entendeu? Tá cortando minha cabeça fora, meu Deus É que tu é muito alto E agora tá bom, agora tá bom Quem é essa? É o Faginão Fala, fala da Galadriel no início do filme Você sabe que eu esqueci agora Ela ficou nervosa Esqueci o nome da minha visão Pessoal, eu tô um pouquinho Atrasado Não, não estamos atrasados O esquema é o seguinte, pessoal Eu não vou falar qual é a minha Minha fantasia, calma Vamos ver se alguém adivinhe Vamos ver se vocês vão adivinhe Vocês nunca vão adivinhe, é porque eu vou despeci Estamos aqui, pessoal Estamos aqui, pessoal Vindo, caminho O que, por? Seis, 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 seis Épico Épico Será que a gente vai ver as migas? Migas? Será que a gente vai ver as migas? Migas, migas! Migas, eu sou a compositora de vocês Da carteirada Ó, a viúva negra Gente, meu Deus Nossa, que legal React, react Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Do nada Pessoal, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Pessoal, tchau Oi, migas Oi, migas, tudo bom? Tchau 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 Olha as migas Elas são lindas Olha lá ela De perto elas são mais lindas São As migas agora com o Fábio ali. Fábio reconheceu a gente. Fábio reconheceu. A Belbel toda gata. Isso aqui ó, tudo miga. Miga, todo mundo miga. Está chegando a nossa vez. Olha lá. Ai, ai, ai. Miganes! Pai! 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 E eu tava. Eu apresentei ela pra você. Foi um pouco a gente. Foi um pouco a gente. Como é que você foi? Muito bem. Você é muito faltosa. Muito mais. Quisique aquela parte e uma garota que ela vai fazer. Eu vi 9 chapecó Eu vi 9 chapecó Eu vi perdi no aeroport Eu vi mais uma coisa Eu me perdi Eu me perdi Vamos dizer Vamos dizer oi pro vlog Oi pro vlog Vamos lá 1, 2, 1, 2, 1 Ai 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 Babies Que grande papá Que grande papá Que grande papá O que é isso? O que é isso? Quase, quase se perdimos A gente viu o Zé Bonet Ao fim? De Bonet De Bonet, meu Deus O Zé Bonet O Paul Run, a Evangeline O Jonathan E o diretor do filme Gente, eu não tava botando fé Meu Deus, o Zé Bonet E ele é engraçado Ele é ótimo, levantou o pau Gente, eu não sou muito bom Gente, tamo aqui Opa Parece que tá de dia, olha Nossa, como eu não sabia nem que ser dia Tem noite Gente, tamo aqui No final do primeiro dia da CZJP Foi tudo, entendeu? E amanhã tem mais Jesus é tudo Mas amanhã não vai ter o Kevinho, entendeu? Nossa, o Kevinho Você acredita? Você acredita? O Kevinho do povo, né? Amanhã não durará Kevinho, mas terá nós E será tudo E vai ser ótimo Olha aqui, ó Galera, indo embora Uh, cucu Tchau, pessoal Até amanhã Até